Eu nunca fico muito nervoso pra conhecer as pessoas que eu admiro Porque, enfim, eu sempre tento ter uma postura Mas com o Nando eu fiquei um pouco assim, sabe, assim, ressabiado Porque, é, não sei, porque eu acho que eu admiro você E eu acho que sempre que você admiro alguém você tem um medo de De chegar lá e falar, nossa, o cara é um cuzão, sabe É um escroto Sim, eu sei perfeitamente que é isso É, e eu já passei algumas situações do tipo Então eu sempre fico meio assim, ó Pera, não, eu vou lá Cat person Exato, eu vou aqui amassando Mas você é uma pessoa muito gentil Muito gentil E você parece gentil Você tem cara de pessoa gentil e muito obrigado Eu entendo exatamente o que você falou Eu já vivi situações assim Fico feliz Fico feliz Fico feliz